Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal E dessa vez de como criar figurinhas para o WhatsApp utilizando o seu iPhone O app que a gente vai utilizar para esse vídeo também está disponível para Android E o link está para as duas plataformas em meu comentário nesse vídeo fixado Tanto para Android quanto para iOS que é o foco desse vídeo Depois que você baixou o aplicativo em seu iPhone Você vai abrir o app com esse app Além de você criar as suas figurinhas, você pode também adicionar alguns pacotes já prontos ao seu WhatsApp Como você pode ver, tem vários pacotes aqui de figurinhas que você pode adicionar ao aplicativo em seu smartphone Basta você clicar aqui do lado em obter e depois abrir junto com o seu WhatsApp esse pacote de figurinhas Para você criar o seu pacote de figurinhas com esse app Você vai clicar sobre esse mais em roxo na sua parte de baixo Depois a gente vai dar um nome para esse pacote de figurinhas Eu vou colocar o nome, por exemplo, como Memes Em seguida o nome do criador Você vai colocar o seu nome de criador desse pacote de figurinhas do WhatsApp Em seguida você vai clicar em criar no seu canto superior direito Para que você possa criar um novo pacote de figurinhas Esse pacote deve conter pelo menos 3 figurinhas Você vai clicar sobre adicionar outra vez sobre esse mais Agora você vai selecionar as suas imagens para você criar o seu pacote de figurinhas Então eu vou abrir todas as minhas fotos aqui no meu iPhone Vou selecionar minha foto Pronto, adicionei a foto ao aplicativo E você pode fazer algumas edições também sobre essa sua figurinha antes de você criar Ela vai em seu WhatsApp Você pode clicar sobre essa varinha mágica no seu lado esquerdo Assim você pode remover completamente o fundo desta figurinha E clicando sobre esse pincel também do seu lado esquerdo Você pode adicionar uma sobreposição de cor sobre a sua figurinha Que você vai criar utilizando esse app Depois é só você clicar em sua parte de baixo aqui sobre aplicar Se você quiser adicionar um texto em sua figurinha Você vai voltar e vai clicar sobre esse T Onde você vai digitar agora aqui o seu texto Em seguida, clicando sobre esse A na sua parte superior Você pode mudar esse formato Depois é só clicar sobre pronto Agora você pode posicionar o seu texto onde você achar melhor Além de conseguir também aumentar o tamanho do seu texto Assim como também diminuir o seu tamanho Em meu caso eu vou deixar desse lado esquerdo Depois você pode clicar sobre salvar Agora você vai adicionar mais duas figurinhas para criar esse pacote Depois se você adicionou as suas três figurinhas Agora você vai clicar sobre adicionar o WhatsApp Basta você clicar agora sobre salvar Agora terá para você em seu WhatsApp Esse novo pacote de figurinhas Quando você abre o app e vem até um chat Depois até as suas figurinhas Está aqui o pacote que você acabou de criar Utilizando este aplicativo Daí é só você começar a compartilhar com seus contatos As suas novas figurinhas Bom pessoal, então o vídeo de hoje foi esse Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês E se você for novo no canal e chegou no canal para esse vídeo E ainda não é inscrito no canal Inscreva-se no canal aí para continuar Acompanhando mais vídeos e dicas como essa E se esse vídeo foi útil para você Deixe aqui embaixo também o seu gostei Muito obrigado, forte abraço E até o próximo vídeo Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo